saída errada, vem chegando o time do Salgueiro pela direita, é escanteio, então a pressão ali o Renato, aperta pra cima dele, aí o Tacísio, protege, toca mais pro meio, domina ali o Renato, tenta a jogada, farra alta em cima dele, o juizão tava em cima e marcou a falta, pode informar Vitor, Guilherme, olha a chegada boa, bom passe, dominou, Renato entrou na área, tem um tocou, chuta em cima da marcação, olha só, o Alisson jogou lá dentro na direção, tem o bala, voltou, vai insistindo o Salgueiro nesse início de segundo tempo, vamos chegando a 10 minutos, Renato fez o levantamento pra área, Tarcísio subiu, olha só, Bradalto bateu, mensagem pra Fabiola Andrade, pediu alguns números pra ela, porque a Fabiola hoje no redação, ela cravou que o Jô ia ser o cara, da sequência do Corinthians no campeonato e nessa temporada. Raimundinho, chega a bola no Renato, tenta sair do Anderson, briga por ela ali, o William Doutro, tá valendo o lance, Jorge Henrique pro Eric, que exacido, falta de Jorge, o Jorge Henrique falta pra cobrança do Salgueiro, falta em cima do Renato, tentava a bola na frente ali, chegou o William Doutro, esperando o cruzamento, uma bola simples, o Renato vai podendo fazer, colocar essa bola na área pros atacantes e os zagueiros brigarem, ele bate direto pro gol, não pode. ali pro Renato, tocou a frente, o Esporte recupera. Já tinha ido o Evandro quando o Mugni tocou. Boa jogada, boa bola do Renato, avança, William. Sete, ele manda a bola pro Daniel Rodrigues, Daniel levanta. Tenta, tenta, finalização, Renato pegou a sobra, tenta ali na perna direita. O lateral é pro Esporte, o Cleberson não conseguiu, perdeu a bola pro Doutro, chega o Salgueiro, vem, chute. Muita força de um lado e muita força. Ranieri. Mandou a bola lá pra frente, tentou o domínio Renato. Deixou a bola sair ali, o Anicetinho. Tem Renato ali pelo meio, ele toca no Renato, o Renato tem a possibilidade ali, recebe de volta do Miller Fernandes. Cara, boa marcação. Bruno Senna. Faz o lançamento pra Tarcísio. E é isso, hein, meu povo? Vai lá mais uma vez. O Salgueiro, de novo o Tarcísio, limpou e entregou a bola pro Miller Fernandes. Tenta espaço ali pro chute, Miller Fernandes. Lava lá o Lucas Mugni, Sinho. Recupera e faz um bom passe ali, Renato. Boa inversão de jogada, manda a bola pra William Anicet. Campeonato pernambucano. É o jogo que fecha a sexta rodada. Jogada ensaiada ali, a batida pro gol, direto pra fora do Renato. Vem acompanhando o Sinho, Tarcísio. Pode levar pro meio, finta de corpo pra cima do Marquinhos. Cruzamento, possibilidade boa. No travessão, ainda o Salgueiro. Gol do Salgueiro. E aí, ele apareceu. Na verdade, foi o Renato que mandou essa bola pro gol. O Miller cabeceou e na volta da trave, Renato manda pro gol. Renato. Vira o jogo pro Carcará. O Salgueiro tá na frente do placar, Marquinhos. 2 a 1. Jogada muito bem construída.